E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Meu, demorei uma eternidade pra conseguir voltar a gravar, hein? Deixa eu mostrar um negócio legal aqui pra vocês, ó. Comprei, enfim, eu tava me virando fazendo um softbox aqui em casa mesmo, mas acabei comprando um. E como vocês podem ver ali atrás, a quem tá ali, menino, ganhei de presente do meu sogro. Mais uma catorzinha pro pai, eita delícia. Eu tô pensando se futuramente, né, se eu conseguir arrumar um espaço aqui. Inclusive eu mudei, né? O lugar aqui eu mudei de novo, ó. Jorjos de 64 ali no fundo, irmão do Joré ali em cima. Meu flippersão aqui. Beleza? Bom, então, ganhei aquela televisãozinha. Futuramente, se eu conseguir o espaço adequado, eu quero fazer uma cabine pequenininha pra colocar nela apenas o Atari. Só que eu quero fazer uma cabine de uma forma que fica as fitinhas descendo assim, pelos dois lados da televisão. Negócio bem... mais ou menos nessa pegada aqui. Tá? Mas... mais bem feitinho, que aqui eu só empurro a fita mesmo. E aí aqui eu fiz essa mudança, porque de manhã, o sol que entra aqui pela janela, ele bate em cima do monitor que ficava aqui. E aí, eu peguei o computador, e passei o computador pra cá. Pontos positivos. Eu consigo gravar os vídeos aqui, se for necessário, tranquilamente. O webcam já tá ali. Os cabos de rede já estão ligados direto no computador. O que permite eu fazer uma live aí futuramente, né? Nada impede. E mostrar outra coisa aqui pra vocês. Eu comprei um headset. Quando a gente compra pela internet, a gente não tem muita noção de tamanho, né? Mas aí chegou um negócio tão pequeno, tão discreto, que quando vocês me verem usando no vídeo, vocês vão achar que eu sou um anjo, por causa dessa auréola aqui, ó. Cara, isso é muito grande, desproporcional. Ainda tem uma né, Luizinha, que quer acender. Ainda bem que dá pra desligar a Luizinha, né? Mas assim, é uma coisa gigante, velho. Mas funciona bem, é um som bem gostoso mesmo. Fiquei bem satisfeito com ele. Bom, hoje, vou fazer a volta. Vamos gravar essa caixa aqui, papai, ó. Tio Pô, tio Pô, tio Pô. Vou gravar a caixa do tio Pô. É, pessoal, ó aqui, ó o tamanho da bicha monstra. Tio Pô, demorei, não foi? Eu acho que eu... Pessoal, eu acho que eu demorei coisa de uns 15 dias pra conseguir gravar esse vídeo aqui. Trabalhando demais, demais, graças a Deus. Não reclamo de estar trabalhando muito, não, porque quando a gente estava duro aí, tudo que eu queria era trabalhar. Então, zero reclamação. Zero reclamação, zero. Eu sei o que tem aqui, só não sei porque a caixa é tão grande, mas sim, eu sei o que tem aqui. Mas vocês não sabem. Eu acho que uma caixinha bem pequenininha dava conta, né, tio? Aê, meninão! Bom, vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Jornais com notícias antigas que não valem mais. Ó, 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 ó. Aqui o pai gosta, ó. Tipo, ele mandou mais caixinhas dessa aqui pra mim, ó. Isso aqui é a caixinha do tamanho perfeito do Atari. É transparente, se vocês conseguem ver, conseguem, né? Ó, isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui é o segundo game aqui. Tio mandou caixinhas, ó, algumas. Ele não mandou uma, duas. Ele mandou algumas. Tio Pô, muito obrigado, seu lindo. Tem uma caixa aqui embaixo. Ó, isso aqui que eu sabia o que que era, ó. Mission 3000 AD. Eu não conhecia, tá? Um jogo de Atari que eu não conhecia. E o tio Pô tinha dois, mandou um pra mim. Obrigado, tio Pô, seu lindo. Ó, as mesmas caixinhas, envoltas em mais e mais plástico bolha. Gosto demais. Muito útil pra brincar. Essas caixinhas aqui, elas são muito animal, cara. Isso é louco. Isso aqui é legal demais. Tem uma caixa aqui que eu não sei não, hein. Será que o tio Pô... Tem uma caixa aqui que eu acho que o tio Pô colocou mais dessas aqui. Que ele falou que ele ia mandar pra mim algumas dessas aqui de acrílico. E isso aqui. Isso aqui eu sei. Pra mim aqui não tem surpresa não. Mas tem uma caixa aqui que deve ter mais desse aqui. Vamos descobrir já já. O tio Pô, ele é o cara da surpresa. Ele gosta de surpreender. Eu faço isso na loja, sabia? A pessoa, ela compra um produto na loja. A gente tenta sempre fazer um pouco mais do que a pessoa espera da gente. E o tio Pô faz isso aqui, mas de uma forma mais natural, né. A gente, como é loja, a gente faz não só pra uma questão, porque é legal, mas é uma questão de marketing também. Ó, vê essa caixa aqui de master. Tem coisas dentro, menino. Tá pesada a caixa, inclusive. Não, eu acho que é o master mesmo, ó. Então, controle aqui. Ó. Controle. Esse master aqui. Tio, depois me fala nos comentários se é pra mim arrumar e te devolver. Ou se é pra mim, porque eu não sei. Se você não comentou nada comigo, realmente eu não sei. Fiquei curioso aqui. Ó, mais um controlinho. O que eu acho legal, dessa geração de master aqui, que é a geração que não tem slot pra fita. O pessoal critica muito, porque é um master que ele dura pouco. Por mais que a Tectoy dê garantia, mas ainda dentro da garantia ele dá defeito. Ele é um master que ele dura muito pouco. Poderia dizer que até mesmo feito nas coxas, né. Aí a dona Tectoy teria que se pronunciar. Mas o que eu sei que quebra, e com muita facilidade, é esse botão aqui, ó. Isso aqui ele para de funcionar com a beleza, aí o videogame para total. Tá até duro. Isso aqui deve ter sido trocado há pouco tempo atrás. Eu não sei se funciona. Bom, tio, obrigado. Vou perguntar depois pra você se é pra mim ver se tá funcionando e precisar arrumar, e se eu te devolvo. Não sei, tá. Realmente eu não sei, pessoal. Eu sei que pra mim tá como surpresa. Esse master aqui, ele não tem o slot como vocês estão vendo. Uma grande vantagem que ele tem é que o pause funciona. Porque os master systems, quando você tá jogando jogos tipo Alex Kidd e Miracle World, você quer usar o poderzinho, você tem que pausar. Então você tem que ir até o controle lá, apertar o botão. Não que seja o fim do mundo, né, mas é um trabalho que você tem que ter. E nesse master system aqui, ele tem o botão de pause no controle. É uma pena que não colocaram o slot pra fita, né. E aí você fica preso nos jogos que tem na memória aqui. Jogos esses que são... Eu vou falar aqui os... Eu tenho aqui, ó, os jogos, tá. Eu vou falar aqui os principais, tá bom. Bom, tem alguns jogos que são bem minigame mesmo, que é a Tectoy mesmo que desenvolveu. Mas, ó, Action Fighter, Ideal Assault, Alex Kidd. Tem os quatro Alex Kidd aqui. Miracle World, Hitek, Shinobi World e Lost Stars. Pra mim, sem dúvida nenhuma, o mais legal é o Miracle e o mais simpático é o Shinobi. Com certeza. É, vamos lá, Altair de Beast Show, Astro Warrior, Bonzana, é Bonanza, né. Eu sempre falei Bonzana Bros. É Bonanza, eu tenho ele no Mega. Black Belt, Out Run, só que não é Out Run, é o Battle Out Run. Não conheço, tio. Conheço o Out Run, Out Run normal. Baku Baku Animal, que é uma espécie de Tetris. Aquela coletânea 20 em 1 do Tectoy, que tem aquele jogo do Saci e tal, que são jogos que, por mais que sejam simplicíssimos, dá pra você se divertir se você tiver com a mentalidade da geração antiga, da geração anterior ao Master System. Porque são jogos com mecânica de Atari, só que com gráficos, né, de Master System. Se você tiver com a cabeça aqui no Master System, tu vai achar uma bosta. Mas se você voltar um pouquinho e tiver com a cabeça lá na jogabilidade do Atari, você vai gostar dos jogos, pelo menos alguns. Colossus, show de bola. Cyber Shinobi, não conhecia, só conhecia o Shinobi normal do Master mesmo. Enduro Racer, gosto pra caramba. Golden Axe, tem bastante coisa legal, hein. O Ghost House, que pra gente chegou como Chapolin, né, tem um Ghost House aqui original. Fantasy Zone, que é a navinha lá, a fofonave lá. Hangon de moto. Que incendem, tem que incendem aqui, cara. Que incendem é... Tecnicamente, se todos os jogos fossem muito ruins aqui, que coisa que não é, só de ter o que incendem, que incendem e o Alex Kidd, ó, já salvou. Que incendem é bom demais. Tem um Pinball aqui, Master Pinball, que eu acho que deve ser da própria Tectoy, não sei. Rastan, Rainbow Slants, que é aquele que você faz o arco-irizinho pra poder dar a volta no bichinho. Legal pra caramba. Pense Bem, que também é Tectoy, né. My Hero. Que é o jogo de guerreirinho, daquele jogo que você sai batendo nos bonecos. Tipo Brigade em Rua, sabe? E difícil sempre, tá? Renegade, também, mesma coisa. Shadow Dance, que é um outro Shinobi, né. Que esse Shadow Dance eu conheço do Mega Drive, não sabia que tinha no Master. Pra mim, o Master só tinha um Shinobi tradicional, que inclusive tem aqui também, Shinobi. Sonic Drift, que provavelmente veio do Game Gear, porque não é jogo de Master System. Sonic 1, tradicional, Sonic do Master mesmo, que a gente já conhece. World Grand Prix, que seria o F1 Race do Nintendinho, mas na versão Master System. É muito mais bonito, com certeza absoluta. E bem mais legal também. Diga-se de passagem, né. Thunder Blade de helicóptero, tipo navinha, legal pra caramba. E o Special Criminal Investigation, CSI, que é um... Lembra um pouquinho, sabe o quê? Aquele Scar East Police Car Chase do Playstation. Só com a versão muito, 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 muito pixelizadinha, assim. É como se fosse perseguição de polícia, mas de carro, sabe? É legal. Tio Po, depois eu vou te perguntar se esse Master é pra mim arrumar e te devolver, ou se ele funciona. Bom, eu não sei. Tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tio Po, muito obrigado, seu lindo. Esse aqui eu não conhecia. Vai ser um que eu vou gravar um virjão play pro canal. Muito bom. E essas capinhas... Essas capinhas é show demais. Isso aqui é a coisa mais linda, essas capinhas. Pelo amor de Deus. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Tchau, tchau, seus lindos.